Eu nunca corri atrás de dinheiro, dinheiro que corre atrás de mim. Aqui tem Dog Show. Próxima terça, Luciana Gimenez recebe a mulher que é um ícone no mundo esportivo. Hortência! Quantas horas podia você ser uma jogadora de basquete profissional? Luciana, nunca menos que cinco e nunca mais que sete. E ainda, um humorista português que é diversão garantida. João Pedro Patrício! Próxima terça, onze da noite, Luciana By Night.